A Vanessa Fontanella vai conversar com a gente porque algo parecido aconteceu de novo aqui na capital, é isso Vanessa? Muito bom dia pra você! É isso Ana, muito bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. A gente fica sem acreditar que mais uma vez a gente esteja aqui pra dar uma notícia como essa em menos de uma semana aqui em Curitiba, viu? Essa situação aconteceu no bairro Bigorrilho. Esse trabalhador também realizava o serviço em um prédio, estava pendurado por uma corda, quando um morador apareceu na sacada fazendo ameaças. Esse homem teria dito que era policial rodoviário federal e que estaria armado. O trabalhador a princípio, claro, pensou que era uma brincadeira, mas logo em seguida esse homem retornou pra janela com uma faca na mão e disse que cortaria a corda. A polícia militar foi acionada e foi registrado um boletim de ocorrência. O trabalhador ameaçado preferiu não gravar entrevista, mas os colegas dele relataram o que aconteceu. Vamos conferir. O menino descendo a corda, descendo ali, o rapaz, o morador na sacada, acabou ameaçando ele até, falando que era policial, que ia dar um tiro nele, depois ia ver quem que era, ameaçando com faca e tudo mais. O morador surtou, ele subiu lá em cima, pegou uma faca, pegou uma corda, ele estava na corda, começou a querer cortar a corda, mandando ele descer, ele descer. E eu desesperado, né, eu peguei e comecei a gritar, pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso. Deixo primeiro, antes ele descer, depois ia cortar a corda, ele falou que não, que ele ia cortar o menino estando na corda. Foi bem desesperador, foi uma situação bem complicada. Um absurdo, né, a gente fica sem entender o que está acontecendo com as pessoas. Como é que pode alguém se sentir no direito de ameaçar outra pessoa, né, que está trabalhando? A gente relatou aí essa semana, esse outro episódio, no bairro Água Verde, que esse trabalhador só não morreu graças a um dispositivo de segurança, senão ele teria despencado do sexto andar de um prédio, né, Ana? Então, inadmissível, as pessoas que se sentem assim, tão incomodadas e no direito de causar mal para outras que estão trabalhando, precisam ver o que está acontecendo, tem alguma coisa muito errada com quem faz isso, né? Volto contigo. Muito errada mesmo, né, Vanessa? A famosa intolerância, absurdo isso que aconteceu, esses dois casos registrados aqui na capital. Deixa eu conversar agora com a...